Você tava aqui também falando em off aqui, na gravação, do Prado, você conhecia ele antes ou não? O Prado, o que acontece com o Prado? O Prado eu falo, no freestyle do campeão eu falo, é porque você tá agora, mas você já tava antes, citando a Brasilândia. Porque o Prado, mano, foi o seguinte, eu falo com uma primeira impressão como MC que tava batalhando. Eu cheguei lá na batalha e eu vi o Brenos e o Prado, falei, nó, já gozei de pau mole lá. Falei, nossa, incrível. Já olhei eles lá, mano, aí eu falei, caraca, vou tirar aquele salve do Brenos rapidão, né, cheguei lá. Todo pimpãozinho, cheguei, opa, tudo bom, sou seu fã não sei o que, ele, não, que isso, moço, suave. Comecei a batalhar, eu cito o Brenos no terceiro round, no contra o GMPR, que eu meti o louco lá, que eu viralizei. Eu olho pra plateia, depois que acaba a batalha, o Brenos faz isso aqui, ó. Falei, morri, falei, tomei no jaco. Cheguei, olhei lá, ele, aí eu, ah, abracei já, ele, ô, como é que é seu nome, não sei o que, pau, vou começar a te acompanhar, não sei o que, me seguiu na frente aqui, tá ligado, viu, um monte de história que eu respondia dele lá. Aí ele começou a me seguir, ah, olha lá as ideias, ele voltando, eu zoando, tá ligado, mandando as mensagens. Aí ele, não, vou começar a acompanhar o seu trabalho, não sei o que, você é muito bom, não sei o que, continua, pá, de boa. Chegou na vez de batalhar com o Prado, e o Prado é o Prado, né, cheguei, o Prado assim. Imponente pra caralho. Até pra cumprimentar o Prado, foi assim, eu falei, opa, moço, de boa, eu cheguei, cumprimentei, dei um abraço assim, ele cumprimentou só. Tranquilo? Não é falando de desumildade não, é falando que ele tem a postura, é o Prado, é a postura do Prado. Cheguei lá, foi pra batalha, eu já comecei toda animadita, sai, iiii, que não idiota lá, e ele. Suave, tá ligado? Aí eu cheguei, comecei a batalhar, primeiro round eu mandei lá ele, se fosse uma inspiração, você tinha punch, não mandava só flum, não sei o que, já, pá, já quebrou minhas canelas. Cheguei no segundo round, mandei o round da bomba, que foi a de Chernobyl lá, hoje eu vou matar o Prado, então é a mista lomba, lomba. Nessa, no primeiro round eu senti ele me olhando como MC, no segundo eu senti ele me olhando como alguém que ele viu um futuro. Ah, entendi. No terceiro round eu vi ele me olhando como alguém que te orgulho, na aldeia eu vi ele me olhando como irmão. Caralho. Caraca. Mano, eu não sei se isso já aconteceu outra vez, mano, você vê o Prado batalhar com você e chorar enquanto batalha. Ele literalmente chorou. Ele tava com o olho cheio de lá, e você chegou, é porque eu tava olhando tipo no fundo da retina, eu também já tava lacrimejando pra cacete. E aí mano, vê ele chorando, tá ligado? Vê o Prado chorando. O Prado que na primeira vez que eu vi na Brasilândia, suave, tá ligado? É o mesmo Prado. Porque você vê que ele adquiriu o respeito, ele adquiriu o orgulho, que eu já tinha dele sei lá quantos tempos atrás. Eu conquistei, tá ligado? E eu conquistei em muito pouco tempo, mano. Tá ligado? Não falando, ah, o Prado é rotar. Não, mas tipo assim, muito pouco tempo um cara que é uma das minhas inspirações também. E olhar aquilo ali e falar, mano, vê o Prado chorando. Eu consegui desembolsar coisas que não dava. Tem MC que chega pra mim e fala, mano, eu tava... A Sofia, a Sofia chegou pra mim, inclusive, beijo Sofia, amo você. Ela chegou assim e falou assim, eu tava desanimada pra fazer isso. Sabe quando é que eu me animei de volta? Quando eu vi você deitado chorando no chão da aldeia. Quando eu vi você... Quando eu via você meter um sorriso a cada punch que você levava e a cada punch que você acertava. Quando eu via você rimar, quando eu via a sua alegria de rimar na leste, quando eu via a sua alegria de rimar na norte, quando eu via a sua alegria de rimar na aldeia. Então, você me inspira a continuar nisso aqui. Se não fosse você, eu provavelmente não teria esse mesmo ânimo que eu tô tendo de batalhar em outras batalhas. Chega o Yonggi e fala, você me inspira. Chega o Black Panther e fala, você... Eu fui cumprimentar o Black Panther na leste, ele... Você fica, meu nome, eu te conheço. Cumprimentar. Eu mandei nevada pro áudio do Black Panther. Eu falei, nevada! No meio do áudio. Porque eu não... Tá ligado? E isso é um bagulho maravilhoso. Porque os caras que eu adoro, que eu levo como referência, me adoram e me levam como referência. Tô te olhando agora, né? Exatamente. Os anos voltaram pra você, né? Eu não consigo cumprimentar o Magrão de vergonha até hoje também. O Guri, eu falei que eu tinha vergonha de cumprimentar o Guri. Na aldeia, o Guri me viu, ah, então você tem vergonha de falar comigo, né, safado? E veio lá falar comigo. Entendeu? E tem muita MC que eu não falo por pura vergonha. Que eu não consigo enxergar. O Magrão eu te entendo. Pô, alto pra caçama, mano. Eu conheço o Magrão, tipo, há um ano e até hoje, às vezes, eu vou falar com ele e falo, mano, depois eu falo. Então, pô, mano, eu olhei o Magrão, o Magrão alto, viu, bicho? Cheguei lá, nós tínhamos tirando foto com a pessoa, aí o Magrão tava atrás de mim, mano. Eu olhei pra trás, caralho. Já deu aquele tremeli que eu falei, mas eu cato ele na primeira fase. Já caguei. Aí, mano, é um bagulho louco. Então, tipo, esse bagulho de inspiração, de não inspiração é muito louco. Porque os malucos que eu gosto, gostam de mim. Não só sabem meu nome, sabem o que eu faço, sabem o meu trampo, sabem da minha índole. Sabem que eu tô lá dando um abraço neles e é de verdade. Porque quantos maluques já não deve ter treta ou um não gosta do outro, dá um abraço e sai tretado. Eu sou um MC que eu tenho amizade, coleguismo, pode falar coleguismo, praticamente todo mundo que eu já trombei. Assim, Olino, eu acho, mano, que o seu jeito ajuda muito, tá ligado? Você é muito carismático, já te falei isso. E isso ajuda a abrir portas e a conquistar respeito e carinho das pessoas. Porque, assim, tá bom, você rima bem. Você conquistou o respeito dos outros MCs, porque eles vão te admirar porque você rima bem. Só que pra você conquistar o carinho, não basta rimar bem. Você tem que ser a pessoa que você tá se mostrando. Carismática, um cara legal de conversar e tudo mais. Então, se todos esses caras já estão demonstrando carinho, que já é uma outra camada, é porque você é um tipo de pessoa especial, mano. Ó, a Maria, a Maria me trata como se eu fosse o irmão dela. Um beijo pra Maria também. Me trata como se eu fosse o irmão dela. Ela me chega, tipo assim, ela tá assim de boa, ela me vê na batalha, ela já chega, já abraça os dois, já. Já chega, já abraça os dois, já tudo bom? Como é que você tá? Não sei o que, já conversa, já conversa. Toda vez que a gente se encontra, pode estar, tipo, a gente se viu, dois minutos depois a gente se viu de novo, abraça de novo. Passou, dois minutos se viu, você abraça de novo. É assim, eu sinto. Eu sinto.